Música Artista plástico premiado na Bienal Gráfica de Florença, na Itália, foi diretor do Museu de Arte da Bahia e lecionou artes gráficas e escultura no Arts College da Universidade da Cidade de Nova Iorque. Participou de mais de 150 coletivas e 50 exposições individuais em galerias e mostras nacionais e internacionais. Foi diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo e secretário municipal da cultura. O criador, diretor e curador do Museu Afro Brasil, Emmanuel Araújo, é o convidado de hoje do Roda Viva. Olá, boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Você também pode rever os programas e acompanhá-los ao vivo pelo aplicativo Cultura Digital. Baixe gratuitamente na loja online do seu celular. Hoje a bancada de entrevistadores é formada por Cláudio Leal, jornalista especializado em cultura, Luiz Antônio Pilar, diretor e produtor de cinema e TV, Juliana Gonçalves, repórter do Portal Brasil de Fato, integrante da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial de São Paulo, a Cogira, Cauê Lopes, geógrafo e urbanista, e Silvio Almeida, professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e presidente do Instituto Luiz Gama. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. E você pode participar do programa enviando perguntas ou comentários com a hashtag Roda Viva no nosso Twitter. Emanuel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado a você, boa noite a todos os espectadores. É uma honra muito grande voltar aqui a essa Roda Viva. O Museu Afro Brasil foi inaugurado no dia 20 de novembro de 2004, Dia da Consciência Negra. Visitar esse museu é uma forma de conhecer o Brasil. E é verdade que nós conhecemos muito pouco dessa história. O museu contribuiu para aproximar o brasileiro de suas origens no sentido de passamos a enxergar a África como parte da nossa cultura. Essa é a função do museu. O museu trata afrodescendentes e africanos e negros na primeira pessoa. Então, o museu foi todo armado, pensando na arte, na história e na memória. Numa memória que não está em lugar nenhum, porque o Brasil tem essa falta de memória mesmo. E o museu, portanto, não é um museu de arte africana, é um museu de arte brasileira, no que concerne a essas diferentes vertentes. História de arte, da memória. Porque o que nós queremos é mostrar exatamente uma história em que envolve africanos e afrodescendentes. Mas envolve muito mais ainda aqueles personagens em primeira pessoa, que deve ser importante para que o público que vai ao museu, sobretudo os jovens, sinta uma certa autoestima, que aquilo seja um espelho, seja um espelho, porque ali tem a nossa história, que não é contada, é verdadeiramente. Vou começar a girar a roda, então, nesse sentido, Juliana. Boa noite, tudo bem, Manoel? Tudo bem. Prazer estar aqui. A minha pergunta é, você acredita que o museu é o museu do povo? Que ele foi abraçado pela comunidade negra, por brancos, professores, periféricos, professores que têm vontade de mostrar uma outra história negra. Você acredita que o museu cumpre esse papel social? O museu foi feito para cumprir esse papel. Agora, é um museu muito novo, né? As coisas em São Paulo, elas são muito lentas. Quando eu entrei na Pinacoteca, ela tinha 90 anos. E ela, ninguém conhecia a Pinacoteca. As pessoas até passavam esse mesinho, pensando que aquilo fosse uma igreja. Então, essa coisa do Brasil é muito complicada. Agora, claro que o museu tem, recebe, tem um grupo de educadores, arte-educadores, educadores. Recebemos muitas escolas, não só particulares, como escolas públicas. Nós temos ainda um serviço, ainda uma busca enorme de trazer afro. É muito difícil, você sabe, afrodescendentes, negros, visitar museu. Eles não gostam de visitar museu. Porque eles sempre acham que vão ver exatamente o que eles não querem mais ver. Que é o sacrifício, que é a escravidão. E o museu passa por isso, mas não é isso. O museu trata, portanto, de revelar nomes importantes da história da arte do Brasil. Nomes importantes que foram fundamentais na construção da identidade brasileira. Nomes importantes do barroco, do neoclássico, desse momento em que o Brasil ainda estava sob a régie ou da Academia Imperial de Belas Artes ou da Corporação de Ofícios. Então, o museu tem essa enorme possibilidade de mostrar arte contemporânea, de mostrar quem negro foi no sentido desses personagens. Claro que a gente sofre um pouquinho de falta de divulgação. O museu tem uma certa má vontade, digamos, da imprensa paulista, eu diria. Porque, por mais que a gente não consegue recursos para divulgação paga, então, o museu... Isso, aliás, é... Isso, como exceção, eu diria que a TV Cultura faz um papel de divulgação muito forte do museu. Mas eu acho que o museu cumpre a sua função, né? Claro que não é um museu de obras... Uma vez me perguntaram qual é a obra mais importante do museu. Eu disse a obra mais importante do museu é um papelzinho desse tamanho, que é uma mandala de alguém que está pedindo, pagando as santas almas do purgatório para que ache seu escravo. Então, são coisas desse tipo, entendeu? São papéis, são documentos, são pinturas, esculturas e tudo o que representa a arte brasileira. Cláudio. Emanuel, boa noite. Nos últimos anos, tem se discutido muito a inserção de artistas e curadores negros em espaços de museus e galerias de arte. Este tem sido o seu trabalho há muito tempo, né? Eu queria que você avaliasse se a Bienal de São Paulo, que é o nosso principal evento artístico, tem correspondido a esse debate, tem correspondido ao debate sobre a assimilação de artistas e curadores negros. Você chegou a participar da Bienal de 2000, não foi isso? Como é que você avalia isso, essa questão? Não, eu acho que a Bienal de São Paulo... Bem, em primeiro lugar, a formação de curadores no Brasil, ela praticamente não existe. A formação de curadores, incluindo negros, afrodescendentes, é praticamente indesistente mesmo, né? Quer dizer, cada vez mais a Bienal dá um espaço a curadores estrangeiros, né? A última Bienal que eu considero importante foi a última Bienal feita por Ademar Cid Ferreira com a curadoria do Paulo Heckenhoff. Porque ela, de fato, era uma Bienal que mostrava um aspecto da arte brasileira e internacional de uma maneira eloquente e sem, digamos, autoria, sem a questão do autor como curador, né? Eu não gosto da ideia do autor como curador, do curador como autor. Eu acho que o curador é um personagem que distribui o seu conceito, mas ele não é um autor, né? Quer dizer, não pode assinar essa curadoria assinada que, ultimamente, a Bienal trabalha. Portanto, eu acho que a questão dos curadores é também a mesma questão dos artistas, né? Há pouco tempo atrás, quase não existia artistas contemporâneos negros no Brasil. Por quê? Porque é uma classe pobre, né? As pessoas não têm possibilidade de estudar em escolas particulares, porque não existe escola pública, né? Como no Rio de Janeiro, que tinha a tradição de escola da academia, de imperial de Belas Artes, que depois virou a escola de Belas Artes, e que São Paulo ficou sempre uma escola particular, vamos dizer. Então, isso limita muito que uma classe social que não acende, que é verdadeiramente essa, não pode formar curadores, né? Diferentemente de outros lugares do mundo. Sobretudo, a gente viu, a penúltima Bienal de São Paulo, ou de Veneza, era um curador negro, se não me engano, da Nigéria. Cauê. Boa noite, Manuel. Boa noite. A minha pergunta, diálogo um pouco com a da Juliana, queria saber, na sua opinião, o que a importância do museu dentro da localização dele na cidade de São Paulo, no quadrante sudoeste, ali, em uma das áreas mais nobres e mais brancas da cidade, e também pensar se existiria a possibilidade desse museu estar em outro lugar, digo, em outra cidade, Rio de Janeiro, Salvador, como é que você pensaria isso? Olha, eu acho que é o seguinte, eu acho que São Paulo é a única cidade brasileira em que você pode pensar num museu, na circunstância do Museu Afro-Brasil, num prédio do Oscar Niemeyer, onde foi feito para os 400 anos de São Paulo, e onde foi ali, hospedou a segunda Bienal de São Paulo, a Bienal Internacional, foi curada, foi uma Bienal importantíssima, onde veio até a Guernica de Picasso, né? Então, essa, aquele prédio é um prédio emblemático, né? E está no Parque Ibirapuera. Claro, quando se pensou em ocupar aquele parque, houve gritas de pessoas dizendo, não, esse museu tem que estar na Bahia, né? Porque lá é que é terra de preto. Aqui não, né? Quer dizer, então, eu acho que o fato de estar ali já é uma imposição fundamental para mostrar a competência desse museu, entende? Então, para mim, só existe São Paulo. Você não tem outra cidade brasileira em que as coisas possam acontecer com essa eloquência que São Paulo tem, né? Com essa visibilidade que São Paulo tem. Quer dizer, então, São Paulo é uma cidade cosmopolita. E é estranho que, e a gente sente que São Paulo, mesmo assim, ainda assim, São Paulo não tem um museu de arte decorativa, São Paulo não tem um museu de arte africana, São Paulo não tem, entende? Quer dizer, você é um museu do design, né? Então, há um espaço ainda vazio para ocupar em São Paulo e São Paulo é a cidade para isso. Luiz Antônio. Emanuel, boa noite. Oi, Pilar, boa noite. Prazer. Você respondeu para o Cláudio que existem poucos artistas negros contemporâneos. O museu, ele tem fomentado a produção e a formação de jovens artistas negros? Ele tem essa preocupação? Olha, fomentado propriamente, não. Mas nós fizemos outro dia, fizemos há um tempo atrás, uma exposição que foi reveladora de alguns artistas importantes, né? negros, né? E que chamava a mão afro-brasileira, a nova mão afro-brasileira, que incluía artistas do Rio, da Bahia, de São Paulo. Agora, fomentar... O museu não pode fomentar esse tipo de atividade, porque o museu tem... A dinâmica dele é uma dinâmica de efeito-fins, ou seja, de exposições que possa trazer o público, além de um acervo que está permanente, porque esse acervo permanente é o acervo que serve para contar uma história, contar a história da arte brasileira e do negro brasileiro, do afro-descendente, né? Agora, eu acho que ainda falta para a gente a possibilidade de o museu sair daquele espaço e ir para a periferia, fazer coisas desse tipo, muito embora a arte e a educação faz um pouco isso, contando histórias, etc., trazendo jovens que fazem exercícios, que fazem oficinas, né? Nós temos um grupo, temos um animador africano do Congo, em que ele faz dança com grupos de meninos, né? Isso é muito interessante. A gente faz dentro do nosso limite. Nós temos pouco dinheiro, o museu é um museu pobre, né? A gente não tem os patrocínios milionários de São Paulo, né? Então, nós vivemos com o nosso parco salário, o nosso parco budget para o museu, infelizmente. Mas eu acho que isso é uma coisa que poderá acontecer no futuro, o museu partir para esse tipo de atividade, de formação mesmo, não só de artistas, mas também de curadores. Como não? Silvio. Boa noite, Manuel. Boa noite a todos e todos. Manuel, quando você falou do Brasil aqui, você falou da palavra esquecimento, né? Falou que o Brasil é um país que se esquece das coisas e falou do papel que o museu tem de resgatar uma memória. Aí eu não posso deixar de pensar na sua trajetória como artista e na sua trajetória também como gestor de museu. E a pergunta é a seguinte, como é que é a formação de um artista num país que a gente precisa ficar lembrando o tempo todo de que o negro existe, de que o negro tem um trabalho intelectual, de que o negro produz, de que o negro é fundamental? Um país cuja formação é no sentido exatamente de esquecer, né? Tanto a trajetória, essa formação que está diretamente vinculada à nossa herança africana e também a tudo aquilo que a diáspora produziu e ao mesmo tempo ter que gerir um aparelho dentro de uma cidade que também se faz dentro dessa ótica do esquecimento. Como é que você vê a sua trajetória na sua formação como artista e ao mesmo tempo a sua trajetória de gestor de um aparelho cultural que tem que produzir a memória daquilo que o Brasil quer esquecer? Pois é, a minha trajetória... Eu nasci em Santa Mara da Purificação, né? No interior do Reconcapo Baiano. A minha trajetória começa aí, na Escola de Belas Artes, na Universidade Federal da Bahia. E eu era... Eu e mais um outro colega, que até morreu muito cedo, que é o Helio Oliveira, eram os dois únicos negros da Escola de Belas Artes. Então, essa trajetória é uma trajetória de um artista, né? Buscando esse espaço, né? Então, eu tive muito... Eu diria que sorte, eu diria que eu fui muito impertinente na procura desse espaço. E... Mas foi, eu diria, foi difícil, né? Não foi difícil, foi possível, porque, de cedo, eu tratei de correr para São Paulo, para o Rio de Janeiro, né? E... Onde... Havia, por exemplo, um Brasil muito melhor do que o Brasil de hoje? Havia os salões de arte, havia os movimentos dos estados em Belo Horizonte, mesmo em Salvador, mesmo no Rio de Janeiro, o Salão Nacional de Belas Artes, era a forma de ascensão de todo artista, vamos dizer, os salões. E o cume disso era o Salão Nacional de Belas Artes, porque esse Salão Nacional de Belas Artes era o que dava prêmio para o exterior. Era um salão que depois foi se desmanchando, né? Quer dizer, então, houve um tempo que o Brasil era muito melhor do que hoje para as artes plásticas, muito embora não houvesse mercado, não houvesse... Mas existiam ótimas galerias, São Paulo tinha três, quatro grandes galerias, o Rio de Janeiro tinha três, quatro galerias, importantes galerias e importantes artistas, muito embora não houvesse mercado. Mas existiam essas galerias e era possível chegar a elas, chegar a essas galerias, através desse movimento dos salões, do Salão de Arte de Jovem Gravura Nacional, que era feito no Museu do MAC, na época do Zanini, no Museu de Belas Artes de São Paulo, no Museu de Belas Artes na exposição, no Salão de Belas Artes de São Paulo, no Salão de Belas Artes do Rio, de Belo Horizonte. Então havia uma escada que era natural que se seguisse, vamos dizer. E eu fui nessa, fui seguindo esse roteiro de salões e que, na realidade, eu esperava ganhar o prêmio do Salão Nacional de Belas Artes porque era a minha possibilidade de viajar para o exterior. Infelizmente, o salão acabou antes de alcançar a minha meta. Mas, eu cheguei a ganhar o prêmio de isenção de júri. Esse prêmio de isenção de júri significava que você podia mandar o que quisesse e o júri não podia recusar. Entende? E daí, o passo seguinte seria o prêmio de viagem ao exterior. E o que o senhor mandou, então? Podia mandar o que quisesse e o que o senhor enviou para essa biennale? Não, mas aí, quer dizer, quando eu estava na bica de ganhar o prêmio, quer dizer, tinha o prêmio Nacional e depois o prêmio Internacional, o salão acabou. Que era feito no que era na época ainda que estava unida a educação com a cultura. Que era feito no prédio de educação lá no Rio de Janeiro. O senhor acha que hoje é pior, então, para um prêmio? Hoje é muito mais difícil para um jovem artista, sobretudo negro, poder furar este mercado. Quer dizer, porque na realidade esses salões desapareceram. Quer dizer, a única saída para um artista hoje negro é exatamente exposições em galerias, de interessar a Machin, Chablou, de interessar a própria museu para que possa fazer exposições. E, quer dizer, é um trajeto muito mais complexo hoje, porque realmente não existe mais aquele espaço institucional que era importante para o artista. Emanuel, eu gostaria de falar sobre as polêmicas recentes nos museus. Então, o artista que se apresentou no MAM, a criança apareceu na sala interagindo com ele, a exposição foi cancelada em Porto Alegre, acusada de incentivo à pedofilia. A exposição da Alexandra Lohar, que retratou brancos com a pele escurecida, também foi criticada. Como que o senhor vê a reação das pessoas que se manifestaram contra essas exposições? Pois é, essa é uma conversa muito complexa, muito difícil, porque, de repente, o Brasil se tornou muito reacionário, e muito evangélico, vamos dizer, no sentido de que começa essa questão, se a gente não abrir os olhos, de censura, quer dizer, essa coisa de censura, não pode existir a censura a uma exposição de arte. Isso foi censura? Isso foi censura. Eu acho que a exposição dessa senhora, que se diz ex-consulesa, é uma outra história, eu acho que ela está no papel, no lugar errado, eu acho que ela não é pintando brancos de negro, que se resolve a questão, essa questão da negra. São duas questões bem diferentes, uma questão é do man, e depois todo esse espalhafato que foi aquele ator, aquele bailarino nu, e aquela criança que é a mãe e a amiga do bailarino, quer dizer, ela vê uma intimidade ali, em que ela pega na mão, pega no dedo do bailarino. Agora, eu acho que a própria exposição deveria ter posto um certo cuidado ao expor aquela cena desse bailarino fazendo os caranguejos de Lisa Clark, eu acho que ele podia ter feito isso sem precisar deixar nu, por exemplo, podia estar com a malha de bailarino e tal, mas então eu acho que era uma questão de uma coisa reacionária que começa a aparecer no Brasil, uma censura, que é triste pensar numa censura novamente no país. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com o artista plástico, diretor, curador do Museu Afro Brasil, Emanuel Araújo, e você pode participar do programa enviando perguntas ou comentários com a nossa hashtag no Twitter, hashtag Roda Viva no Twitter. Já estamos de volta com o artista plástico e diretor, curador do Museu Afro Brasil, Emanuel Araújo, e você pode participar do programa enviando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Eu vou abusar da sua memória agora. Nesse mesmo Roda Viva em 2006, o senhor disse que a desigualdade é uma questão de inconsciência nacional e que não se faz nada a respeito. Não se faz nada ainda 11 anos depois? muito pior. Muito pior. Muito pior. Acho que essa... naquela época até era um pouco melhor que agora. Acho que essa... Quando você imagina os índices do IBGE, então, é alarmante o Brasil. é um país que mata 25 jovens negros por dia. É um país que... Os intelectuais brasileiros foram contra as cotas da universidade. É um país que a gente paga para branco estudar na universidade pública, mas que tem cotas para brancos, mas não para negros. É um país que é... extremamente desigual. Então, eu acho que piorou muito o Brasil. O Brasil enriqueceu e empobreceu. A riqueza está em 1% da população, de 200 milhões. A riqueza está concentrada nesse 1% e 91% classe média, pobreza, miséria. né? Então, o Brasil é nesse ponto é uma coisa assim, alarmante o que está acontecendo, o que aconteceu e o que está acontecendo com o Brasil. Quer dizer, quando você passa por as ruas, você vê os homeless na rua, os abandonados são todos negros. Quando você vê a loucura, também são todos negros. Quer dizer, ainda é resquício de um período que mesmo depois de 130 anos, ainda continua implacável, o trabalho escravo. Quando você imagina aqui uma bancada ruralista quer trabalho escravo no Brasil. Ontem tinha um programa na televisão que tinha trabalho, estavam resgatando uns operários negros numa fazenda de um homem de 83 anos. Poxa vida, um homem de 83 anos, entendeu? O dono de uma fazenda que ele não ia lá e tinha trabalho escravo, um gato que tomava conta. Quer dizer, o Brasil é uma coisa tenebrosa, porque exatamente tudo isso está visível, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer o Brasil. É de uma desigualdade, é desumano. Quer dizer, é um país que é realmente odioso nesse sentido de desigualdade. Juliana. Emanuel, você falava no bloco anterior sobre o papel do museu de, por hora, trazer, às vezes, à luz alguns artistas contemporâneos. Em 2013, quase 30 anos depois que você lançou o livro A Mão Afro-Brasileira, houve uma exposição que chamava A Nova Mão Afro-Brasileira, onde, além desses que já apareciam no seu livro, você incluiu 15 novos artistas. Então, Moisés Patrício, Renato Matos, Sônia Gomes. Por que apenas uma mulher, assim? O que orientou essa escolha? Não tinha mais mulheres. Tinha mais mulheres? Tinha a Maria Lídia Magigliani, tinha a Ieda Maria e, na realidade, ela tinha três mulheres. Mas como você enxerga a produção feminina das artistas plásticas? A gente vê aí algumas, inclusive, premiadas internacionalmente que muitas vezes... Aliás, tinha a Sônia Gomes, então tinha quatro artistas... Quatro de quinze. Ainda estamos pouco, né? É, estamos pouco em relação a quinze outros nomes, quatorze ou treze homens. Quer dizer, eu acho o seguinte, que a questão é sempre aquela. Qual? Onde estão esses artistas? Onde estão essas mulheres artistas? Onde elas estão? O que a gente consegue descobrir, a gente mostra. agora, a gente não não dá para fazer artistas, vamos dizer, né? Artistas, eles têm que existir por si só. Então, claro, aquela exposição, aquele livro primeiro, depois daquela exposição, era muito mais, era, sobretudo, uma tomada de consciência de mostrar a arte afro-brasileira através da mão afro-brasileira. Ou seja, portanto, aí envolvia a academia, o barroco, o clássico, literatura, música, né? Então, o Nominata era um projeto muito avançado. Você sabe quando eu mostrei esse projeto em Nova York? em 87, em 88? Foi uma surpresa para eles. Eles não tinham um livro desse tipo. Eles, o David Driscoll, que era um amigo meu americano, que era, inclusive, envolvido nessa questão de curadoria, sendo ele negro e tal, e participado, por exemplo, da grande exposição que o Metropolitan Art fez, do Harley, Hannah Sanson, ele ficou espantado. Agora, o que é fantástico? Cinco anos depois, tinha mais de 30 volumes sobre arte afro-americana. É isso que é extraordinário. Mas dentro da arte contemporânea, o senhor acha difícil achar a produção feminina, é isso? Dentro de hoje? Eu acho, não é que eu ache difícil, eu acho que é impossível quase, né? Você pode citar algumas artistas. Renato Felinto, Janaína Barros, Michele Matiusi, tem algumas. É, tem algumas artistas contemporâneas que eu tenho, inclusive, minhas dúvidas com elas. Entendeu? E eu tenho, por exemplo, eu não gosto dessa tal Renato Felito. Ela foi, foi, ela foi arte educadora do Museu Alpho Brasil, ela foi, teve uma atitude péssima com o museu, sendo negra, entendeu? pondo o museu na situação de justiça. O museu teve que pagar ela mais de 120 mil reais. Quer dizer, um artista que não tenha consciência onde ela está, não me interessa. Não me interessa. Eu não estou aqui para isso. E o museu também não está. Pelo menos, enquanto eu estiver lá, não está. não estou para isso. Quem trai um museu me trai e trai uma, um sentido da, a importância de você assumir porque você é negro, tem que, tem que assumir. Aquele museu me pertence, mas, não me pertence, quero dizer. Aquele museu foi construído por uma questão de fé, uma questão política. Eu não posso admitir que um funcionário negro saia do museu e põe o museu na justiça? Não posso. Cauê. Desculpe, se eu ia dizer alguma coisa ainda? Eu ia passar para o... Cauê. Emanuel, existe algum denominador comum entre a arte afro-brasileira, que a gente considera arte afro-brasileira, com a arte afro-cubana, haitiana, afro-americana mesmo? Como é que a gente identifica esse denominador comum e onde é que ele está? Ele está na história, na ancestralidade africana ou ele está na história do negro na América? Olha, eu acho que cada pedaço desses é um pedaço, né? O Haiti é um país de negros, né? E um país que tem o vudu, toda uma manifestação artística do Haiti, né? é uma voltada para a questão do vudu, das bandeiras religiosas, né? Mescladas com a questão do vudu. A Cuba também tem as suas manifestações artísticas ligadas à santeria. Eu acho que cada desses cantos aí, cada um se manifesta dentro desse contexto cultural em que eles vivem. o Brasil, nós consideramos a arte afro-brasileira quem negro é. Muito embora o Brasil não se esqueça que o artista brasileiro de tempos atrás, ele estava numa escola de belas artes, né? Que, por exemplo, com esse sistema eurocêntrico, porque a escola de belas artes era a questão eurocêntrica dos movimentos artísticos do passado mesmo, né? Então, essa manifestação. Mas, dentro de tudo isso, surgem artistas cuja ancestralidade vem à tona, né? Como o Mestre Di, como o Rubem Valentim, como outros artistas, Agnaldo Manuel dos Santos, Maurinho Araújo, são artistas que eles trazem com essa representação, melhor, esse exemplo de uma arte nascida diferentemente desses cânones europeus, né? Agora, claro, você não pode deixar de dar importância para Estevão Silva, um pintor de natureza morta extraordinário, o Rafael Pinto Bandeira, outro pintor, e tudo isso, na realidade, são pintores de um grande fracasso, entende? O Pinto Bandeira morre, se joga na barca da Rio de Niterói, o Estevão Silva morre pobre, o Rafael Pinto Bandeira, o Firmino Monteiro morre tuberculoso, quer dizer, entende por quê? Porque exatamente é uma questão de um preconceito, né? E que esses artistas não conseguem sobreviver, né? Cláudio? Emmanuel, o Brasil vem atravessando já há um longo tempo uma crise política grave, o presidente da República agora sofre denúncias muito sérias, não só o presidente, mas o seu grupo político e boa parte dos partidos brasileiros, né? Você já afirmou que o Brasil é um país de inúmeros fracassos. Quero saber como é que você está avaliando aí essa crise política e, como artista, qual é a sua utopia no momento em que as utopias parecem bem esvaziadas, né? Difícil, né, Cláudio? Eu acho que é um momento político que todo mundo está vendo, né? Quer dizer, é lastimável. A questão, a classe política brasileira é uma vergonha, né? É uma coisa, né? Você, o noticiário e toda essa questão da previdência e tudo mais é uma coisa que você não sabe mesmo o que é. O Brasil deve mesmo ter... Quanto custa mesmo essa previdência? Quer dizer, por que tem que ter previdência? Por que tem questão da mudança trabalhista? O que é que isso significa? Ninguém diz claramente isso, quer dizer, a política se resolve fazendo anúncios de televisão que não deveria fazer, né? Então, acho que é complicado para um artista a utopia. Esse é um momento que a utopia não... Bem, a utopia está... Não há mais... não há mais espaço para uma questão utópica. Há uma questão mesmo terrível de selvageria, né? Você vê um jogo do Flamengo com aquele time da Argentina, aquilo é uma variedade, aquele avanço nos portões do Baracanã, quer dizer... Então, as pessoas estão muito enlouquecidas, porque exatamente há uma pobreza crescente, há uma miséria crescente, né? Então, esses pontos de fuga, eles viram selvagens mesmo, são selvagens. Então, eu acho que eu queria ter a utopia... Eu estou com 77 anos, eu não tenho mais tempo para utopias, entende? Eu apenas quero fazer algumas outras coisas que eu faço normalmente, algumas exposições, algumas exposições que possam mexer nas pessoas. Eu estou querendo fazer uma expulsão que vai abrir e abrir o chamado Isto é Coisa de Preto, entende? Porque eu quero exatamente que voltar à questão quase da mão afro-brasileira anterior, ou seja, mostrar quem preto é. Se Teodoro Sampaio era preto, por que não mostrar? E por que não se pode dizer que ele era preto? E que as pessoas tenham a consciência de que ele era preto? Então, eu acho que é um pouco isso, quer dizer, para mim, aquele museu ainda é um ponto uma certa utopia, vamos dizer, porque é um país preconceituoso, um país excludente. Tem um Museu Afro-Brasil de 12 mil metros quadrados no Parque Ibirapuera, num pavilhão Manoela Nóbrega feito por Oscar Nia Maia. Quer dizer, são coisas dessa ambiguidade brasileira. O país é um país ambíguo, tudo pode, tudo não pode, tudo é e tudo não é. Então, a utopia fica longe de, num país desse, de sonhos. Fila. Emanuel, quem te conhece e convive com você na intimidade e quem faz uma crítica do seu trabalho percebe uma autonomia, uma certa liberdade, uma rebeldia. Agora, você é um dos poucos artistas negros que mais esteve próximo do poder. Você foi diretor da Pinacoteca de São Paulo, você foi secretário de Cultura do município de São Paulo, você trabalhou em alguns governos da Bahia, época de ACM. De que forma você levava para essas instâncias as coisas de preto? E de que forma essas instâncias recebiam essas coisas de preto? Olha, eu acho o seguinte, quando eu estava em Salvador, quer dizer, eu, quando voltei à Bahia para dirigir o Museu de Arte da Bahia, era o governador Antônio Carlos Magalhães, e nós éramos amigos de mais tempo, um pouco, porque o pai dele era do patrimônio do Instituto Histórico Geográfico, eu via sempre, e Antônio Carlos era uma pessoa que gostava de arte, vamos dizer. Então, essa questão do poder, de estar próximo do poder, eu sempre estive perto do poder para fazer coisas pelo Estado, eu não me beneficiei verdadeiramente desses momentos, como secretário, como diretor do Museu de Arte Bahia, eu tive um trabalho de dois anos de transformação do museu, de mudança do museu, quando eu cheguei na Pinacoteca, tive o mesmo problema por dez anos, eu trabalhei na Pinacoteca, me valeu um infarto, me valeu uma sepcemia de 40 dias numa UTI, entendeu? Então, eu nunca tirei partido dessa questão, eu sempre tive essa utopia de Claudio Cifar, de fazer uma coisa pelo meu Estado, pelo meu país, eu tinha essa vontade de fazer com que aquele museu da Pinacoteca, que era o museu dessa burguesia paulista, mas que foi abandonado pela própria burguesia paulista, e precisava vir um baiano, entendeu? Como eles disseram uma vez, porque um baiano dirigindo a Pinacoteca, mas os paulistas que passaram por lá foram um fracasso, não fizeram nada, entendeu? Então, precisou vir um baiano mesmo, mas eu morava já em São Paulo desde 65, e ainda continuavam me chamando de baiano, entende? Então, mas isso não tem importância, quer dizer, me valeu o fato de fazer a Pinacoteca, de fazer com que ela entrasse na ordem do dia, me valeu sempre, quer dizer, o meu, para mim, o poder é sempre, sempre estar a favor de uma questão utópica, em relação à arte, em relação à memória, né? Quando eu fui secretário de Cultura, por 100 dias apenas, eu fiquei 100 dias porque o Serra tinha anunciado dois museus sem a minha consentimento, e eu pedi demissão, entende? E, evidentemente, que eu vi ali uma impossibilidade enorme de trabalho, né? Mas, entende? Quer dizer, não havia possibilidade de ter uma larga, algum benefício largo do Estado, nunca tive. Na realidade, eu sou um funcionário, eu sou um empregado, eu me realizo verdadeiramente com isso, mas também realizo com a minha obra, meu trabalho, eu nunca abandonei a minha escultura, entende? A minha escultura continua sendo o alvo da minha realização pessoal. Mas eu gosto, sempre gostei de ser público, de ser popular, de ser assim, uma atividade, desde as épocas dos 60, quando eu fui do Centro Popular de Cultura, que eu fiz encenação nos sindicatos, nas escolas, etc, cartazes para o Partido Comunista, etc, etc. Então, eu tenho essa vocação que, por acaso, eu me meti nisso, que é essa vocação de fazer, utópica, eu diria. Mas eu só vou pegar um ganchinho que o senhor falou, um baiano dirigindo a Pinacoteca, isso é um preconceito. Claro. Mas quando eu fui diretor, quando eu fui, quem me nomeou como diretor da Pinacoteca foi o Maurício, foi o Alves, e ele, e aí o jornal à tarde, o jornal Estado de São Paulo publicou. Foi nomeado diretor da Pinacoteca, em lugar da doutora, professora Maria Alice Millier, o artista plástico Emanuel Alves. Entretanto, quem fez a Pinacoteca? Foi eu. Quando eu cheguei à Pinacoteca, na segunda, na primeira noite, me liga ao segurança e disse, Emanuel, a Pinacoteca está inundada. E olha, foi possível, foi possível porque tinha Marcos Mendonça, tinha Covas, tinha Francisco Weafock, que foi um grande secretário, foi um grande ministro da cultura, tinha Álvaro Moisés, que era seu, era o vice dele, eu acho. Mas eram pessoas que acreditaram nessa questão de fazer essa reforma daquele museu. Quando eu chamei Paulo Mendes da Rocha, eu estava pondo a Pinacoteca na mão dele, mas dirigida por mim, para que ele fizesse aquela reforma. E outro tipo de preconceito o senhor já sofreu ou ainda sofre? Racial? Isso é normal no Brasil, para o negro. A primeira vez que me chamaram de negro foi aqui em São Paulo. Eu fui na casa de um amigo meu com outro amigo, ele me disse, você é o primeiro negro que entra na minha casa. Tudo bem, depois ficamos amigos, quer dizer, precisava que fosse o primeiro negro na casa dele. Enfim, mas essas coisas, você não pode, uma vez eu estava andando na rua da Suécia, na Suécia, rua Bélgica. Eu parei, eu tinha um Alfa Romeo italiano, e eu parei na rua Bélgica para visitar um amigo. E passou um carro da polícia, polícia não, da... aquela polícia maior, sei lá. Da Rota. E lá de dentro da Rota, o cara dizia, mas o senhor mora aí? E eu disse, eu respondi, eu disse, bem, eu não vou responder, vamos ver o que vai acontecer. E ele começou a gritar. E os seus, e os policiais dentro da Rota diziam, volte tenente, volte capitão, volte capitão. E o capitão voltou perto de mim, aí ele me disse, o senhor mora aí? Eu disse, agora o senhor se referiu a um cidadão brasileiro, entendeu? Que não é, não é que está aqui batendo na casa de um amigo. Quer dizer, então você me responde, quer dizer, essa questão do negro no Brasil, a gente, há pouco tempo, você não podia entrar no elevador social. O porteiro ligava para o dono da casa e dizia que ele entra pelo elevador de serviço ou pelo elevador social. e isso foi. Essas coisas vão sendo abolidas, evidentemente, a gente vai perdendo a memória delas. Mas elas aconteceram até outro dia e talvez aconteça até hoje. É um país que ainda tem classe, tem elevador de serviço, entende? Para empregada. Empregada usa roux, toca, não sei o que, não sei o que, não sei o que, entende? E ganha salário de miséria, de escravo. Silvio. Manuel, eu acho que os assuntos aqui estão girando em torno da questão racial, obviamente. O Cláudio perguntou de política, a Ué também, o Luiz, ele também perguntou sobre isso. E aí, você falou, num certo momento, sobre como as classes sociais no Brasil, elas, de alguma maneira, são todas contaminadas por essa miséria moral. O racismo, no fim das contas, ele é um índice de subdesenvolvimento do país. Ele acaba impedindo não só a ascensão dos negros, que são a maioria do país, mas ele acaba também, de alguma maneira, impedindo que certos processos, como, por exemplo, a democratização dos espaços públicos, a gente não consegue fazer uma educação de qualidade, a gente não consegue prover serviços de qualidade exatamente porque a gente não consegue romper com essa barreira. Então, assim, a gente falou aqui dos efeitos do racismo, da desigualdade, de uma maneira geral, para os negros e para os artistas negros, mas o quanto isso afeta também os brancos e também o que você chamou há algum tempo das oligarquias. Por que eu estou perguntando isso? Porque uma vez a gente conversando rapidamente, você me disse como os acervos no Brasil, eles eram constituídos por obras de qualidade duvidosa porque eram pessoas que não tinham uma formação suficiente, mas que tinham dinheiro e compravam aquilo que havia de pior. E aí, ao mesmo tempo, a informação que me foi dada é que o Museu Afro é, se não o museu mais visitado por estrangeiros do Brasil, é um dos mais visitados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, ou seja, como é que esse problema da desigualdade no Brasil que se conecta, inevitavelmente, com a igualdade racial, afeta também até a qualidade da produção artística, não só da produção, mas também dos acervos que existem no Brasil. tudo se resume a uma questão muito simples que é da educação, quer dizer, a educação é o ponto inicial de todas as coisas. A gente não consegue uma política, políticas públicas na área de educação, aliás, de área nenhuma no Brasil, nem na área cultural, nem na área da educação. Mas a educação é fundamental, quer dizer, não se pode pensar num país que não seja educado. Mas acho que é uma baixa qualidade realmente dos acervos, essa produção... É, mas essa questão toda da qualidade das coisas, exatamente, tem uma classe, havia uma classe oligarca, ignorante mesmo, que para a Europa trazia, não trazia um Braque, nem um Picasso, nem um César, mas trazia uma pintura de terceira linha. Estava na moda. que estava lá. Quer dizer, então, a Pinacoteca é um exemplo disso. A Pinacoteca tem um acervo primordialmente complexo nesse sentido de que se fez não o primeiro núcleo de fundação dela, de criação dela, mas o que aconteceu depois com grandes pinturas e grandes acervos que foram sendo incorporados por essa elite paulistana. agora, agora, eu acho que tudo está na questão de educação, verdadeiramente. E enquanto você não resolver essa questão da educação no Brasil, isso vai continuar exatamente igual. Quer dizer, diferentemente de eu estive em Nova York dois anos, Nova York tem três universidades de negros, a Queen College, o Hunter College e City College. Só em Nova York. Só em Nova York. E elas foram todas fundadas, sabe por quem? Pelo judeus. O City College, uma das universidades mais antigas de Nova York, foi fundada pelos judeus. e os judeus que chegaram no estado de Nova York e nos estados de Nova York foram educadores. Educadores. E por isso essa universidade foi fundada por judeus. E hoje é a universidade negra. Não só ocupa toda que elas estão do Haidt, do Washington, do Haaland, né? E de toda aquela periferia negra de Nova York, mas o Hunter College também e o Queens College são universidades e ainda a universidade de New Jersey também, a universidade voltada para latinos e no Brasil ainda se debate essa questão das cotas. Como se fosse a cota fosse um presente num país que a universidade pública é de graça. Não tem cabimento, né? Quer dizer, por quê? Por que que eu trabalho, pago meu imposto para pagar para a universidade pública para a branca? Onde o seu filho não vai poder estudar. Também não vai estudar. É, exato. Olha, nós vamos para mais um intervalinho e voltamos já já com o Artista Plástico, diretor do Museu Afro Brasil, Manoel Araújo. E você pode participar do programa enviando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Até já. Já estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o Artista Plástico, diretor do Museu Afro Brasil, Manoel Araújo. E você pode participar do nosso programa enviando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Vamos a elas, então. Trazer aqui a pergunta do Diego Menezes. Emanuel, sendo hoje o dia do museólogo no Brasil, como você avalia a produção ou a qualificação profissional para museus, especialmente em São Paulo, com relação ao restante do país? Olha, essa questão técnica, né, é muito complicada. Os museus não têm, ainda não têm uma estrutura que possa absorver essa mão de obra especializada. Quer dizer, a gente tem museólogo, mas isso fica num campo muito restrito, né? O certo seria que os museólogos ocupassem, em certo sentido, as curadorias, não só num museu como o Afro Brasil, o Museu Afro Brasil, por exemplo, teria possibilidades, muitas possibilidades de se trabalhar com... de se trabalhar em várias linguagens, né? Então, você tem arte africana, você tem tecido, você tem joia, você tem designer, você tem... nós temos um universo imenso, mas isso é coisa para o Museu Americano e o Museu Europeu que tem dinheiro. Claro que a museologia é importante, acho que essa escola de São Paulo sofre com... que teve um época com a escola de museologia que acabou, né? Eu acho que é que... que tem o ICOM, né? Que é uma espécie de título de... internacional de... de museologia. Então, mas acontece que é isso, quer dizer, a gente não pode nem formar essas pessoas porque elas não têm como trabalhar. O certo é isso, quer dizer, como trabalhar, como você pode empregar 10 museólogos numa instituição do Brasil, você não tem possibilidade, de São Paulo, sobretudo. Ainda tem, tem uma questão, o Rio tem uma tradição de museologia, uma escola de museologia e a Bahia também. Mas fora esses dois estados, não há, não há, aqui houve uma geração anterior a tudo isso de uma museu, de um curso de museologia que acabou. Na realidade, ainda tem dois cursos universitários, não só no Rio como na Bahia. E lá. Manuel, eu queria que você me traçasse um perfil, um paralelo do seu trabalho na Pinacoteca e no Museu Afro Brasil. Onde eles convergem, o que tem de igual, o que tem de diferente, quais os mecanismos que você tem, usou para um e está usando para outro, os apoios são iguais? A Pinacoteca é um caso muito especial, né? porque a Pinacoteca era um museu em plena decadência, né? Num prédio muito vulnerável, porque no Brasil sempre se põe museus em prédios vulneráveis. É uma tática brasileira perversa, né? Então, aquele museu, aquela Pinacoteca, era um museu que quando chovia no terceiro andar, a chuva vinha até o térreo, né? Quer dizer, então, esses prédios são mesmo vulneráveis. Então, aquela... Quando eu me deparei com a Pinacoteca, eu tive, tomei um susto, porque a Pinacoteca precisava de ser restaurada o edifício para constituir um acervo que é um acervo para ela. Então, teve uma reforma que foi possível graças a esses empreendedores que foi o ministro Beffol, o Covas, que se apaixonou pela Pinacoteca, apesar de todo mundo dizia que ele era um engenheirão que não ia gostar de museu. Ele foi fundamental para a fundação. Tem que o Paulo Mendes da Rocha foi um arquiteto exemplar. Isso feito, depois se vieram outras etapas, vieram etapas de lacunas de obras, né? Armar um acervo, armar uma... um panorama da arte brasileira que começasse do século XIX e fosse até o século XX, até a abstração geométrica, até a sala de Willis de Castro que era um artista concretista. Aí teve a questão das esculturas, que não tinha escultura na Pinacoteca, foi eu que comprei todas elas. Então, foi assim, quer dizer, foi uma gestão de reforma de um prédio, reforma de um acervo todo, de um acervo à instalação desse acervo permanente na Pinacoteca. Então, mas tudo isso no Brasil é perda de tempo. A Pinacoteca que eu fiz não existe mais. Entraram e desmancharam. Porque no Brasil é isso. Você vai no Louvre, o Louvre continua sendo Louvre. se você vai no National Gallery de Washington, continua sendo National Gallery de Washington. Se você vai no British Museum, o British Museum sempre é o British Museum. Aqui, não, aqui entra um sujeito no lugar de outro e desmancha tudo. Entende? É grave isso aqui. É uma... É uma... É uma casa de polícia. Porque o museu não pertence a ninguém. Pertence a quem? Quem toma conta do museu? Quem toma conta de um curador danoso? Quem toma conta? A sociedade não está nem aí. A secretaria não tem meios. Ah, o Museu Afro Brasil foi diferente. O Museu Afro Brasil, quando foi... A Marta inventou de fazer esse museu, que ela inventou e esqueceu. Quando ela inventou de fazer esse museu, ela contava com o meu acervo pessoal. Um acervo que eu vinha fazendo desde os anos 70. E aí... E contava também com a minha curadoria. Então, são dois museus completamente diferentes. Dois museus. Um museu que estabelece a coleção permanente como definitiva. Ela pode mudar uma obra ou outra por questões até de saúde da obra. Mas ela está lá. Ela tem seu panorama armado da primeira pessoa do negro. Ou seja, está toda ela armada de tal maneira a demonstrar um exemplo de museu. E a parte de baixo do museu, suas funções temporárias, que podem ou não falar com o acervo. Diferente. Diferente, completamente diferente, porque um é um museu da oligarquia do café, de São Paulo, e outro é um museu Alfa Brasil, que é um museu que tenta romper com esse silêncio sobre o negro. Romper com esse silêncio sobre a participação dele, sobre a presença dele na constituição da vida brasileira, da cultura brasileira. Seja da comida, seja da música, seja da literatura. Existe alguém mais importante do que Machado de Assis? Pois ele não era negro. Existe alguém mais importante do que Elejadinho? Ele também era negro. Mestre Valentim também era negro. Entende? Então, o Pelé também era negro. Será que as pessoas sabem que Machado de Assis era negro? Será que as pessoas sabem que Machado de Assis era negro? O senhor acha que as pessoas sabem que Machado de Assis Não sabem. Como não sabem que Teodoro Sampaio era negro, Cruz de Sousa era negro. André Rebouças. André Rebouças era negro. Por isso que o museu existe para isso, para poder exatamente passar adiante esse recado. Já que ele não está em nenhum livro de história do Brasil, então você pode botar o museu. E ele é um espelho para jovens negros, porque eles vão ver que não só de escravos, o Brasil foi feito também com essas personalidades que constituíram a sociedade brasileira verdadeiramente. Contribuíram na construção da identidade, contribuíram nos períodos de riqueza do ouro, do café, do açúcar. Na ciência, na tecnologia, em várias áreas. Juliana. Emanuel, o jornalista Oswaldo Faustino, que é um griô que a gente tem, ele fala que o museu afro é o nosso baobá, que é o nosso guardião das memórias. e memória, que é um valor civilizatório africano, que fala sobre circularidade, sobre continuidade. A minha pergunta é, existe museu afro sem Emanuel Araújo? Você pensa a continuidade do museu para além da sua figura? Sei não. Eu não tenho a menor ideia. Eu até já tenho, quer dizer, eu até já tentei pensar como é que eu saio do cenário, como é que eu saio desse meio de campo, né? Eu acho difícil, eu não sei, eu tenho que sair daquilo. Eu tenho 77 anos de idade, entendeu? Eu, a minha contribuição está lá, né? Agora, eu não se, como ele disse a você, a Pinacoteca que eu armei já não existe mais. Possivelmente o Museu Afro-Brasil que eu armei também não vai existir mais, entende? Porque é isso, o Brasil é um... É isso, quer dizer, cada pessoa que entra à guisa de contribuição, ele desmancha o que está feito. Isso é muito grave, é um... é um predicado brasileiro da pior qualidade. Não respeitar o que foi constituído, o que foi feito, o que foi armado, com a intenção de que foi armado. Entende? Quando a Pinacoteca foi inaugurada, o Antônio Alves de Lima, que era meu amigo pessoal, e era um homem que frequentava o museu, a família dele, a Lilita Alves de Lima, me doou um acervo dele, entendeu? O acervo dele se constituía de pratas do século XVII, de imagens do século XVIII, entendeu? De marfins. Isso tudo foi armado em duas grandes vitrines. O próximo, o que entrou depois, desmanchou, para desespero de quem, inclusive, doou. Mas aquilo é uma introdução ao século XVIII. Entende? Já que a Pinacoteca é um museu do século XIX, nada mais justo para você mostrar. Olha, o século XVIII produziu isso. Desmancharam. Como desmancharam? Todo o acervo da Pinacoteca. Desmancharam a grande galeria de a grande galeria do século XIX. Já que aquela pintura de qualidade era mais ou menos duvidosa, vamos reunir todas elas juntas porque os museus eram assim no século passado, no século XIX. Então, não tem por quê. Por que você tem que desmanchar uma coisa que tem um certo segmento, uma certa leitura para chegar a um movimento concretista, a um movimento de vanguarda passando pela paisagem brasileira, pela natureza morta, pelo retrato, por Almeida Júnior, que era um pintor extraordinário de costumes brasileiros, paulistanos? Quer dizer, então, é essa a questão do Brasil. A gente não pode garantir absolutamente nada. Eu não quero garantir e também não quero sofrer com isso, entende? Porque eu voltei outro dia à Pinacoteca e a minha placa, que foi feita de papel temporariamente, está lá. Depois de 20 anos, continuava lá. Um pedaço de vidro, escrito, diretor da Pinacoteca, Manuela Augusto, que restaurou o Paulo Mendo da Rocha. Eu disse, mas escute, 20 anos depois, continua isso aqui? Vocês não botaram isso em bronze? Enquanto puseram em bronze, puseram a maneira que eles quiseram pôr. Entendeu? E o acervo que tem hoje no museu, que é o acervo que tem hoje no museu, que é seu. A ideia é que ele continue lá. É a sua vontade. Claro, o acervo do museu é um comodato, é uma doação que eu fiz e as duas milita obras que são comodato, do meu comodato, vão continuar sendo no museu. Claro, eu vou entregar tudo isso como hoje mesmo eu falei com o secretário de Cultura que estou doando as minhas 450 obras sobre a cidade de São Paulo. Sua história, seu café, seus 500 anos, seus 450 anos, seus 4 centenários, seus mapas e tudo o que eu tenho e que eu estou doando para o estado de São Paulo o que pretende fazer nas retortas um museu sobre a cidade. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com Emmanuel Araújo, artista plástico e diretor do Museu Afro Brasil. Até já. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com Emmanuel Araújo, artista plástico e diretor do Museu Afro Brasil. Você pode continuar participando aqui do programa. Emanuel, a tecnologia que vem trazendo muitas possibilidades na forma de fazer arte. O senhor já comentou que já chegou a viver bem vendendo gravuras, depois não mais, ao longo da sua trajetória olhando para trás, olhando para frente, o que certamente vai ficar e o que já se perdeu nesse processo? É difícil. Eu comecei fazendo gravura, mas eu comecei mesmo fazendo gravura, já tem gravura, e cartazes, gravuras aplicadas nos cartazes que eu fiz. E muitos cartazes, ganhei muita vida, muito dinheiro, dinheiro, muito dinheiro não, ganhei dinheiro fazendo cartazes, porque nem sempre as gravuras, né? mas era um tempo em que as pessoas da classe média compravam gravuras, né? Então, eu fiz muitas gravuras. Eu fiz também edições de arte de alguns artistas que eu gostava, de Cavalcanti, fiz dois álbuns dele, Bonadei, Aldemir Martins, Henrique Oswald. Eu sempre fiz, depois passei para ser livros industriais de artistas que eu sempre gostei, que foram amigos e que foram artistas que me deram a mão em São Paulo e que eu tenho uma dívida com eles, Flávio de Carvalho, entende? Esclia, Bonadei, enfim, Gomide, todos os artistas que eu conheci em São Paulo. Quando eu cheguei aqui em 63, eu era, tinha só 23 anos de idade, eu era magrinho, assim e tal. E eu fui, eu escolhi São Paulo porque eu recebi um afeto dessas pessoas, do Danilo de Prete e tal. Então eu, retribuindo, eu fiz livros de arte, muitos livros de arte e artistas brasileiros, industrialmente, né? E foi uma paixão minha num dado momento. Depois a minha lavoura passou para a escultura, onde eu estou até hoje, né? Quer dizer, pretendo, eu sou escultor verdadeiramente, né? Não larguei a profissão, quer dizer, o trabalho, o trabalho todo dia. E tem uma exposição anunciada aí, em abril, né? No Museu de Arte de São Paulo, que pega um trecho da minha exposição, uma exposição dedicada em que eu falo, que eu faço uma, uma, ensino dentro de uma geometria certos aspectos dos afro-brasileiros, dos orixás. então é essa série que vai ser exposta verdadeiramente e talvez outras coisas que eles queiram. Mas, em princípio, essa série é uma série bastante densa e importante. Oposição que vai acontecer no que vem, né? Silvio. Manoel, a gente falou aqui de memória, falou de história, eu quero falar um pouco de África, né? Porque você tem uma ideia de que África não tem história, né? É como se falar de África fosse falar de exotismo e como se não houvesse uma contemporaneidade africana. Então, eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, como é que você vê isso, como é que você vê o papel do Museu Afro Brasil para fazer com que as pessoas lembrem disso, para resgatar essa noção fundamental de que a África, ela tem história e de que a África é contemporânea e de que a Afro-Brasilidade também tem contemporaneidade. É, a questão, nós, a questão da África, bem, o Brasil não olha para a África, o Brasil não quer olhar para a África, não tem interesse. O esquecimento. O Brasil só olha para a Europa e para os Estados Unidos, né? Não é à toa que tem um programa, que tem um anúncio no Canal 40 que fala do Natal de Trump. Entendeu? Então, o Brasil não olha para si, não quer olhar, não gosta. Entendeu? Então, mas a África está lá. A África, quer dizer, a África, que é um grande continente, mas a que nos pertence, eu diria, que é aquela África que teve os seus africanos que voltaram como brasileiros e construíram uma sociedade brasileira chamada os agudais, que tem até hoje nomes de brasileiros, que tem arquitetura brasileira, que tem festas de carnaval, do bom fim. Quer dizer, essa continuidade dessa coisa brasileira na África é extraordinária, mas o Brasil não quer saber, não tem interesse nisso. entendeu? Então, você tem a mesquita extraordinária que parece uma igreja construída por brasileiros, africanos que voltaram, brasileiros, porque africano não podia voltar africano, tinham sido escravos. Então, e aí, quer dizer, essa questão da África, a gente sempre retoma à questão de fazer a exposição que nós fizemos há dois anos atrás da arte contemporânea africana. Agora, a arte africana contemporânea está nos melhores museus do mundo, está nas galerias de Paris, está no British Museum, está nas galerias inglesas, entende? Aqui é que não interessa, porque o Brasil é um xenófrico, entendeu? Então, mas a África está lá, e ótimos artistas, importantes, e com o mercado internacional da maior importância. Você não queria olhar para a África, não queria olhar para o negro também aqui no Brasil. Também não pode, claro que não. Manuel, nos anos 70, uma revista disse que você era um homem com fúrias soltas na alma. Eu queria saber se aos 77 anos as fúrias ainda estão soltas ou estão mais serenas? Não sei se esse programa responde. Não sei se esse programa responde. Não sei se eles estão soltas. Eu faço questão que elas estejam soltas. Eu sou uma pessoa indignada, Cláudio. Eu sou indignado, mas o meu sucesso como pessoa e como artista não impede a minha indignação. Ou seja, eu sou sempre indignado. Eu sou sempre revoltado. Eu sou sempre pessimista. Eu sou sempre otimista. Entende? Mas eu me considero, eu acho que as fúrias continuam soltas mesmo. Porque é preciso gritar mais alto. O Brasil, se você não grita, se você não... Não é um país de sussurro, entende? Isto aqui é um país que você tem que gritar. Mas cada vez mais alto possível. Para que eles respeitem, para que eles possam respeitar as suas ideias, que seria simples em outro lugar do mundo, mas que aqui é uma conquista. Cauê. Emanuel, pensando no museu como um espaço de resistência política, que está a menos de 300 metros do Memorial dos Bandeirantes, ali perto do Parque de Ibirapuera, como é que o senhor pensa também a questão indígena? Como é que ela pode ser incorporada como também um elemento importante para se pensar o Brasil e que também, historicamente, tem sido tratada de forma vergonhosa? Tem os livros didáticos. todos nós. Eu acho, quando eu armei o museu, a gente passa, tem um espaço dedicado ao indígena, ao índio brasileiro. Não só porque o índio foi visto como os africanos pelo orixá da terra, os donos da terra. Então, os índios são os orixás da terra. Então, lá está a arte indígena. Nós estamos organizando uma grande exposição de arte indígena para esse ano que vem, porque faz a trilogia da constituição da raça brasileira, ou seja, portugueses, africanos e índios. Então, nós tratamos essa questão, claro, que essa é uma história muito grande, quer dizer, caberia num museu do tamanho que é o Museu Afro-Brasil, quer dizer. Então, mas a gente, nós temos, inclusive, um acervo importante, não só de arte plumária, mas de fotógrafos, como o Rio Bisiliate, a Cláudia Indujá, e outros artistas que têm fotografado normalmente as etnias ou as indígenas. Então, nós temos esse compromisso também com o índio, né? Essa exposição que nós pretendemos fazer o ano que vem, ela é uma exposição tão tão importante quanto foi as portuguesas e quanto foram os africanos. Quer dizer, a gente não esquece dos índios, é absoluto. Aliás, ele não pode esquecer porque em toda a carta de candomblé tem um caboclo. E esse caboclo é o sinal de que o índio está presente, né? Vamos respeitar, então, esse espaço. Pilar. Emmanuel, só para fechar rapidamente, o museu está às portas de fazer 15 anos de debutar. Ano que vem, ano de eleição, você está preparando essa exposição sobre o índio. O que você está pretendendo fazer para falar desses 15 anos, para dar essa resposta à população de São Paulo e do Brasil que, em parte, não acreditou que fosse capaz de uma vida tão longa assim? É, você sabe, o museu tem muitas atividades que a gente tem que fazer, mas uma delas é importante essa da arte indígena e essa da arte do... Isso é coisa de preto. Porque a gente precisa novamente lembrar que a coisa de preto, né? O que é a coisa de preto? Então, uma coisa de preto é a lejadinha, uma coisa de preto é o machado de Assis, é a roda de capoeira, é coisa de preto. Então, é isso que a gente quer que volte à tona novamente essa discussão sobre o que é coisa de preto e onde é que está o preto, afinal, né? Onde é que eles estão? Por que eles estão escondidos? Onde é que eles estão? Na periferia da cidade? Então, há possibilidade, há que venha fazer vozes nesta exposição chamada Coisas de Preto. Hora do milagre do tempo aqui, mais uma perguntinha. Tá bom. Manuel, historicamente a gente vê que é isso, Coisa de Preto recebe menos verbo, a Coisa de Preto tem menos patrocínio. Queria que você falasse rapidamente como estão as contas, o orçamento do museu, como ele está sustentando nesse momento de recrudescimento do racismo, de um conservadorismo muito vigente, como nós estamos de grana. Muito mal, né? Grana nenhuma, né? Claro. O museu agora tem um novo contrato de gestão com a Secretaria de Estado da Cultura por cinco anos, né? Claro que é uma verba pequena, mas fundamental, porque isso não teria em outro lugar do Brasil essa possibilidade, né? Os museus da Bahia, por exemplo, que eu conheço do Rio de Janeiro, todos estão absolutamente amíngua, né? Um diretor do Museu de Arte da Bahia, do qual foi diretor, me disse o secretário me dá cinco mil reais para trabalhar por mês. Cinco mil reais, não dá para fazer em absolutamente nada, né? Quer dizer, os museus da Bahia também estão todos, né? e onde tem exatamente uma tradição museológica, né? Então, São Paulo se salva disso. Quer dizer, as organizações sociais vêm com essa intenção mesmo de salvar os museus, de dar a eles o mínimo de recursos que possa, pelo menos, manter a sua atividade, independente de coisas grandes e monumentais. mas esse dia a dia e essas coisas podem ser feitas e a gente está fazendo, vai fazer. Sei que tem tantas outras questões, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente, Emanuel. Muito obrigado a você, muito obrigado à TV Cultura, muito obrigado ao público de São Paulo que viu a televisão, viu esse programa e estamos aqui. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E eu agradeço a participação do Cláudio Leal, do Luiz Antônio Pilar, da Juliana Gonçalves, do Cauê Lopes, do Silvio Almeida e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao Emanuel Raújo pela entrevista de hoje. Boa noite, uma ótima semana para você. Boa noite. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto